Mas um incêndio é registrado em Salvador, desta vez em um apartamento no bairro do Imbuí. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, em um dos imóveis do 13º andar do edifício Mezum Imbuí, que fica na rua Rochinou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas, mas o SAMU foi acionado porque dois moradores teriam passado mal. Um por ter inalado fumaça e outro após ter um mal-estar pós-nervosismo. Por segurança, todos os moradores do prédio precisaram sair dos seus apartamentos. Os animais domésticos também foram retirados. Além do combate às chamas, os bombeiros militares auxiliaram na evacuação de pessoas com mobilidade reduzida. O pessoal subiu, a gente conseguiu tirar o cadeirante, o pessoal que estava com dificuldade de mobilidade já desceu. Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a ocorrência. A atuação dos militares impediu que as chamas avançassem para outros apartamentos. Uma perícia deve apontar o que teria dado início ao fogo. Através de nota enviada no final da tarde de hoje, a corporação informou que o incêndio já foi debelado e que acionou a Codesal para fazer a avaliação do imóvel. Ninguém ficou ferido.